Após a Justiça Eleitoral determinar a suspensão das redes sociais de Pablo Massal, candidato a prefeito de São Paulo, o influenciador convocou seus mais de 13 milhões de seguidores a se inscreverem em seus grupos no Telegram e WhatsApp. Na prática, a estratégia é uma forma de contornar a decisão judicial, permitindo que o candidato mantenha sua forte presença digital. Massal classificou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo como censura. Na manhã deste sábado, 24 de agosto, Massal abriu uma transmissão ao vivo no Instagram para anunciar que perderia acesso às suas redes. Entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Massal é o que detém a maior presença na internet, com 13 milhões de seguidos apenas no Instagram. O deputado Guilherme Boulos é o segundo maior na rede social, com 2,3 milhões. Durante a transmissão, que durou cerca de 15 minutos e foi acompanhada por mais de 50 mil pessoas, Massal afirmou que precisará adotar novas estratégias e que a disputa será muito pesada. Nos dois primeiros debates eleitorais, Massal atacou Boulos e o prefeito Ricardo Nunes, que demonstraram desconforto com a agressividade do influenciador e a falta de pudor em suas acusações. Massal afirmou ainda que espera que as plataformas digitais não cumpram a decisão judicial e acrescentou que a suspensão de suas contas só irá fortalecê-lo. Veja mais detalhes no Portal Povo. Se inscreva no canal. Link na descrição. Se inscreva no canal.